Olá, meus queridos e minhas queridas! Aqui quem fala é Marcel Cervantes do Oliveira e hoje eu vou inaugurar um novo quadro aqui no canal chamado Minuto Espiritual, onde eu vou trazer uma pequena ideia, um pequeno pensamento, uma pequena inspiração que pode trazer um pouquinho mais de consciência e felicidade no nosso dia a dia. Então, hoje eu quero trazer um pensamento fantástico de um filósofo indiano muito conhecido chamado Oxo, no qual ele nos aconselha a buscar profundamente a totalidade, ao invés da perfeição, como muitas vezes nos ensinaram. E por que totalidade? Porque totalidade está ligado com essa consciência plena e profunda do auto-amor que podemos ter por nós. Quando estamos na consciência da totalidade, quando estamos na energia da totalidade, aproveitamos todo o potencial de vida que há dentro de nós. todo o nosso afeto, toda a nossa inteligência, toda a nossa emoção, toda a nossa consciência, toda a nossa concentração, sem fazer qualquer julgamento do que é bom, do que é ruim, do que é errado, do que é certo, do que é adequado, do que é inadequado. Simplesmente estamos conectados com um profundo sentimento de vida. Por outro lado, a perfeição está muito mais ligada a uma concepção ideal. E muitas vezes uma concepção ideal que outras pessoas passaram para a gente. Quando estamos ligados a essa concepção moral de perfeição, muitas vezes nos martirizamos, muitas vezes nos machucamos. Por quê? Porque sempre vai ter algo ou alguma coisa, e muitas vezes são muitas coisas, que não está de acordo com esse script, com esse modelo de perfeição. Assim sendo, quando estamos em busca dessa perfeição que nunca é alcançada, o que acaba acontecendo? O nosso amor por nós mesmos diminui. Aliás, esse já é um sintoma de falta de amor. porque estaremos sempre insatisfeitos, sempre magoados com nós mesmos por não alcançarmos um modelo que é simplesmente impossível de se alcançar. Assim sendo, meus queridos e minhas queridas, busquemos a totalidade. Deixemos um pouco de lado a perfeição. Façamos esse teste e você verá que a sua vida irá ganhar um sopro de potencialidade, de alegria, de conexão, e as portas se abrirão cada vez mais para você, trazendo possibilidades cada vez mais mágicas e incríveis para a sua vida. Então, que você tenha um dia maravilhoso e vamos criar esse novo mundo que tanto desejamos. E aí Legenda Adriana Zanotto